Trazendo pra você aqui atualizações sobre o novo decreto. Afinal, a última atualização do dia 2 do 12, né Henrique? Pra você que tá me ouvindo aí, temos aí 16 óbitos confirmados pra vocês que nos acompanham aqui na nossa NPTV. Inclusive, o número que tá aparecendo na sua tela, ele tá desatualizado, tá gente? São 16 pessoas que foram a óbito na nossa cidade, conforme você vê as imagens aí, tá bom? Então, ó, volta pra mim aqui por gentileza, produção. São 86 casos ativos, tá, pra vocês que nos acompanham, e 174 em investigação. Então, ó, volta pra mim aqui.